Promessa chegando na Serrinha, lateral direito Douglas Pelé, jogador de apenas 22 anos de idade, que se destacou bastante nessa disputa do Campeonato Goiano, tem um acerto com a direção do Goiás para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje eu irei trazer aqui um pouco a respeito dessas informações, caso ele realmente venha a fechar com o time Esmeralgino, quanto que deverá ser o seu contrato. Além disso, será que chega para se titular? As posições que o time Esmeralgino também deve se reforçar até o início da Série A do Campeonato Brasileiro e também falar sobre essa sua excelente partida diante da equipe do Goiás no jogo da volta das semifinais, marcou um gol, deu uma assistência e tem que trazer aqui as características de jogo do lateral direito pretendido pela direção Esmeralgino para a sequência da temporada. Esse era o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Todos os dias temos aqui pelo menos dois conteúdos novos sobre o maior do Centro-Oeste. Outro recadinho também importante que eu quero passar para vocês envolve a BR4Bet, casa de apostas patrocinadora aqui do nosso canal, que está com desconto muito bacana nesse mês de março. Todos os valores que você colocar lá na plataforma, via aqui o link que eu vou deixar tanto na descrição quanto no QR Code aparecendo aqui na tela, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, ou seja, todos os valores a partir de R$20,00, você tem ele dobrado para fazer suas apostas tanto no futebol brasileiro quanto também no futebol internacional e diversos outros esportes. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição desse vídeo. Corre lá e faz o seu cadastro na BR4Bet. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito dessa informação confirmada inicialmente pela página do Instagram do Imprensa Verde. Muito obrigado a eles por ter cedido essa informação e também posteriormente pelo Portal Esmeraldino, onde confirmou esse encaminhamento da direção esmeraldina com o Iporá, juntamente também com o lateral direito Douglas Pelé, atleta de apenas 22 anos de idade, que fez uma excelente disputa do Campeonato Goiano. Até mesmo nos vídeos que eu gravei sobre alguns destaques dos estaduais, eu indiquei inclusive o Douglas Pelé, que vinha fazendo já uma disputa interessante do Campeonato Estadual com a camisa do Iporá. Um jogador que realmente, principalmente na partida contra o Goiás, foi um dos grandes destaques da equipe aqui do interior do estado, marcou um gol, deu também uma assistência, ficou ali claro também a necessidade do Goiás se reforçar nessa posição até o início do Campeonato Brasileiro. Então confirmando aí, segundo a imprensa verde, tem negociações encaminhadas, ainda não está fechado, mas a tendência é que realmente se acerte ainda nessa semana, antes do início da disputa do Campeonato Brasileiro. Um jogador que tem uma carreira modesta, realmente vem fazendo um grande destaque com a camisa do Iporá. A tendência é que ele seja emprestado pelo Boa Esporte, que é a equipe lá do interior de Minas, que tem o direito do passe do atleta, está emprestada apenas para a equipe do Iporá, até o final agora do Campeonato Goiano, já encerrando seu contrato, volta a equipe mineira, e aí sim podendo ser repassado até o final da temporada. Acredito que o Goiás deve fazer uma negociação mais ou menos assim parecida, né, do que fez, por exemplo, com o Dieguinho, que veio do Boa Esporte lá no ano passado, né, exclusivamente para a disputa da Série B. Douglas Pelé deve ser emprestado até o final da Série A, aí sim o Goiás já tem ali, é, alguma prioridade de compra, ou efetivamente podendo renovar esse seu empréstimo por mais temporadas, né. Então deve ser apenas uma aposta da direção Esmeraldino, eu gostaria, sim, de ver pelo menos um nome mais de peso nessa lateral direita do Goiás, até mesmo foi especulado um acerto com o lateral direito do futebol português, mas que a princípio é não virar para o Goiás, até mesmo confirmei com o presidente, ele falou que não tinha nenhum acerto com nenhum jogador do exterior, então acho que é uma posição ali que o Goiás deve contar até o início da Série A, né, apenas com o Maguinho, que até o momento assim não vem fazendo partidas convincentes com a camisa do Goiás, e agora chegando em o Douglas Pelé, para ser pelo menos uma outra opção no lado direito do campo, né. Hoje o Dieguinho também faz essa função, até mesmo contra o Atlético Goianiense, jogou no meio de campo, mas caindo mais pelo lado direito do campo, e o Apodi foi uma outra solução, né, mas que o Apodi, nesse ano de 2022, já tinha conversado ali com a comissão técnica, preferiu atuar mais como um atacante, atualmente vem jogando ele como um ponta direita, um ponta esquerda também, de velocidade pelos lados do campo. Irei falar também agora a respeito da carreira do Douglas Pelé, ele que além de lateral direito, costuma fazer uma função também como volante, um primeiro ou segundo volante, ali pelas beiradas do campo. Ele que é natural da cidade de Arco Verde, lá no interior de Pernambuco, começou sua carreira ainda em 2018, com a camisa do Tuna Luso, equipe tradicional lá de Belém, no Pará, e realmente veio a se destacar primeiramente pelo 7 de setembro, lá na disputa do seu estadual de 2020. Ele fez aí no total nove partidas naquele ano. No ano passado também, fez aí boas disputas dos seus campeonatos, onde ele estava inserido, inicialmente no começo do ano, com a camisa do 7 de setembro, lá de Pernambuco. Ele foi titular, inclusive, do campeonato estadual, fazendo no total 11 jogos, com a camisa do 7 de setembro, se destacando bastante, sendo aí grande parte deles também, como titular. Aquele início dele, naquela temporada, acabou rendendo aí o convite, depois, posteriormente, para atuar com a camisa do Boa Esporte, dessa vez aí na disputa, da Série D do Brasileirão. Pelo 7 de setembro, como eu disse, 11 jogos, foi o titular absoluto da sua posição, fazendo aí, inclusive, grandes partidas contra o Sport, também, diante da equipe do Santa Cruz. O atleta acabou despertando o interesse do Boa Esporte, onde teve aí sua primeira oportunidade, em uma disputa de campeonato brasileiro. Na Série D, ele foi titular em alguns jogos, em outros, ele ficou ali sendo mais uma opção no banco de reservas, acabou terminando a competição em alta, sendo ali o titular em algumas posições. É um jogador bem jovem, enfim, até raro a gente vê, principalmente defensores, abaixo dos 23, 24 anos de idade, sendo titulares, Douglas Pelé já conseguiu uma pequena experiência, né, na sua carreira. Após o final da Série D, o Berlândia, perdão, a equipe do Boa Esporte, que não conseguiu o seu acesso, né, para a Série C do Brasileirão, acabou sendo emprestado aí, para a equipe do Uberaba, onde disputou a segunda divisão do Mineirão, lá no finalzinho do ano mesmo, né, até mesmo, para não ficar sem calendário, foi repassado para a equipe, onde foi o titular da sua posição, atuou em todos os jogos, inclusive do time lá do Uberaba, na Série, na segunda divisão, né, melhor dizendo, do Campeonato Estadual, fazendo aí 11 jogos no total, até ser emprestado para a equipe do Iporá, nesse ano de 2022, jogado realmente se destacou bastante, marcou aí dois gols, e também deu três assistências, novamente entrando em campo 13 vezes, com a camisa do Iporá, sendo seus gols marcados contra o Goiás, e também diante a equipe do Vila Nova, vitória no Ferreirão, por 2x0. Principalmente, né, diante a equipe do Goiás, na Serrinha, foi uma partida assim, excepcional do Douglas Pelé, tanto na defesa, quanto também no ataque, ele marcou aí um gol, logo, primeiramente com assistência, né, fez aquele lance muito bonito em cima, do Danilo Barcelos, acabou cruzando no segundo pau, onde achou ali um dos seus companheiros, né, para abrir o placar. Antes disso, também já tinha finalizado com uma bola perigosa, ao gol do Tadeu, um chute ali de fora da área, e no segundo tempo, acabou criando ali a sua oportunidade de gol, onde ele marcou, né, após um cruzamento do lado esquerdo, acabou finalizando lá no segundo pau, completando para fazer o 2x1 para a equipe do Iporá. Além disso, na parte defensiva também, foi muito bem, conseguiu ali, grande parte das vezes, barrar os ataques ofensivos, vindo daquele lado direito do campo, no lado esquerdo, né, de ataque da equipe Esmeraldino. O Douglas Pelec até começou o Campeonato Goiano sendo titular, acabou que depois perdeu um pouco de espaço na equipe, enfim, acabou entrando mais no segundo tempo dos jogos, como por exemplo, diante do Goiás, lá em Iporá, né, no primeiro jogo, ele só entrou nos 20 minutos finais, acabou que ele, o lateral direito na ocasião, foi outra opção, né, escolhido pelo técnico do Iporá, acabou que ficou no banco de reservas, e entrou nos últimos 20 minutos, o que fez uma falta interessante ali, para o Iporá, né, acho que tendo o Douglas na lateral direita, poderia ter acrescentado bem mais na parte ofensiva. Então, o jogador chega agora com essa moral, né, de ter feito ali, inclusive, uma partida excelente, diante a própria equipe do Goiás, na minha opinião, não é um jogador, assim, para ser o titular da posição, nem nada do tipo, eu acho que para compor o elenco, até mesmo, é pegar mais experiência, né, é uma rodagem ali, uma equipe de primeira divisão, pode fazer um bem para a sua carreira, inclusive, evoluindo bem mais, né, o Maguinho que inicialmente também tinha essas características, como é do Douglas Pelec, ser bem veloz, enfim, bem versátil também, acabou que até esse momento, na temporada, não vem demonstrando um grande futebol. O Douglas, como eu disse, né, pode jogar como lateral direito, também como volante, tem a velocidade como uma das suas principais características, e é um jogador também inteligente, ele toca muito bem a bola, consegue articular pelas beiradas do campo, tanto com ponta, que joga mais avançado, quanto também com o primeiro volante, eu acho que é um jogador que pode, sim, acrescentar para o time esmeraldino, e também ir agregando na sua carreira, para fazer uma boa disputa da Série A, posteriormente. Eu gostaria, como eu disse, de ver um jogador um pouco mais experiente, para chegar, inclusive, seu titular na posição, mas, pelo jeito, o Paulo Rogério Pinheiro optou por seguir, com o Maguinho, sendo titular na lateral direita, tem essa opção, não oficial, se assim podemos dizer, que é o Dieguinho, que também costuma atuar como lateral direita, e agora, também chegando o Douglas Pelé, segundo informações do Imprensa Verde, bem próximo, de fechar com o Berlão. Além dele, eu acho que o Goiás deve trazer, pelo menos, como já confirmou o Paulo Rogério Pinheiro, o zagueirão Cid, que já foi anunciado, além de, pelo menos, mais um meio campista, desconsiderando, tanto o Luan Dias, quanto o Tadabiamont, que já estão contratados, não fazem parte, dessa conta, além disso, pelo menos, mais um jogador, pelas beiradas do campo, deve sim ser anunciado, pelo time esmeraldino, até o início da Série A. Quero saber a sua opinião, a respeito, também, do lateral direito do Douglas Pelé, se é uma boa contratação, se não é, e também, sobre essas posições, que o time esmeraldino, precisa se reforçar, ficar atento, até o início da primeira divisão. Goiás, fechando com uma das apostas, do campeonato goiano, time esmeraldino, que gosta de fazer, esse tipo de contratação, eu também sou a favor, desde que não seja, assim, jogada uma responsabilidade, muito grande, nas suas costas, por exemplo, de ser o titular absoluto, ou algo do tipo, acho que, aos poucos, pode pegar uma experiência, quem sabe, sendo um novo Bruno Henrique, um Michael, grandes joias, que o time esmeraldino, acabou achando aqui, em território goiano, então, acho que a gente não pode, desmerecer essas procuras, jogadores também, um pouco mais desconhecidos, chegando no maior centro-oeste. Quero saber a sua opinião, a respeito, do lateral direito do Douglas Pelé, muitos torcedores comentando, inclusive, lá no Instagram, depois da derrota, do time esmeraldino, por imporar, na serrinha, para o Goiás, trazer esse lateral, que era muito bom de bola, enfim, melhor do que a gente, estava tendo, dentro do elenco, agora, a diretoria, meio que atendendo, esse pedido, se assim podemos dizer, buscando essa contratação, e já está, assim, bem próximo, de ser oficializada, ainda nessa semana, pelo time esmeraldino. Quero saber a sua opinião, aqui embaixo, e também, sobre as opções, de reforço. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu like, aqui embaixo também, e se inscrever, em nosso canal, e fazer o seu cadastro, lá na BR4Bet. Quem falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos, na próxima oportunidade. meus caros esmeraldinos, valeu galera.